Mano, no último vídeo, eu desloguei no servidor dentro de um buraco, porque tinha um tigre. Eu não queria ser atacado quando entrasse. Aí quando eu entro é um cachorro, deixa aqueles cachorros de marca, né? Que marca será que é essa aqui? Pitbull não é? Pelo amor de Deus. Eu sei que não fala marca, mas na minha cabeça é mais legal falar assim. Eu juro pra vocês, pelo amor de Deus. É que nem lanche artesanal. Em vez de falar lanche artesanal, eu falo lanche artesanato. Ô, pera aí. Ô, 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 ô. E aí, de boa? Como é que você tá? É, deita aí mesmo. Tranquilo aí aqui. Ô, eu queria saber que monte que é aquele tigre. Alex Mobs, mano, pode parecer loucura, mas eu vou ali na base do mente, vou me esconder. Eu acho que é do mente ali. Eu vou me esconder ali só pra não ser atacado e eu vou pesquisar agora na internet se tá pra domesticar. Mano, imagina que na hora a gente vê um tigre e poder mandar ele atacar o mente, igual no último vídeo, toda vez. Isso é muito legal, pelo amor de Deus. Eu vou até passar, dar um recadinho aqui pro mente, fica vendo. Ô, e aí, camarão? Fica ligeiro, viu? Fica ligeiro, viu? Vai, vai. Tá me ameaçando? Tá me ameaçando? Quer acertar guardado, viu? Ah, claro que tá. Tá na mochila. Já ouviu aquele ditado, né? O mundo gira? Mas nós capotas. Não, é o mundo gira e os vacilão roda. Mas aí, eu não sou vacilão. Isso é o que o futuro girar. Pior que a mente não fez literalmente nada. Gente, descobri, descobri, descobri. Vamos testar, mas eu preciso de uma coisa. Ô, mente. Oi! Fala, LG. Você tem carne de porco, vaca, não sei mais, não sei, oveia? Na verdade, carne, eu só tenho essa daqui, ó, que é o perdigão. Não, essa aí não funciona, não. Posso ver aqui no computador? Pô, pra dar uma olhada. Cru, tem que se ver cru. Tem sim. Tem fornalha? Tem, aqui, ó. Fornalha de nederita. Tó seus cobres de varta. É importante, mãe. Fica aqui, não sai. Tá bom. Não sai. Bom, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu acho muito legal essa estrelagem. Tomara que funcione, ó, isso vai ser muito legal. Ô, na moral, se der certo isso, a gente vai ter trollado mente no primeiro episódio e no segundo. Então, eu faço questão. A gente vai fazer um presente pro nosso amigo mente. Comentem alguma ideia de presente pra ele. Mas só se der certo, senão não. Tá, pelo que eu entendi, se a gente entregar ca... E se fosse crua? Não, não, tem que ser isso aqui. Entregar a carne pro tigre, ele vai ficar paz. Paz. A gente não vai atacar. Domesticar não dá, pelo que eu entendi. Se der pra domesticar, vocês comentam. Tome. Comeu. Toma, mãe. Não, toma a carne. Para de me atacar. Toma a carne. Pega aqui, Zé. Paz. Funcionou. Funcionou. Ó, o olho do tigre ali, ó, se mexendo ali, ó. Eu tô com agora Tiger Blessing por algum tempo aí. Não dá pra domesticar? Fica aí, não sai. Agora vamos ver se ele vai atacar o mente também ou só eu. Ó, vai ser interessante. Eu acho incrível, né? O pessoal todo focar a fazer máquina na evolução. Eu vou trollar o mente. Mente! Ah. Pois é, né? Que climão que ficou, né? Ó, Camaro. Cadê o mente? Como que fica? Ah, ele voltou. Quando sai isso, esse negocinho aqui de tomada significa que ele entrou. Vamos ficar parado aqui na frente dele? Ó, mente! Ó, mente! Oi, oi, oi. Para, Ligê. Mente! É uma verdadeira. É uma verdadeira, velho. O que aconteceu? Ah, eu estava esperando você. Deixa o Acamaro aí. Deixa o Acamaro aqui? Por quê? Deixa ele modo reporso. Me segue. O que você está perguntando, Ligê? Eu estou construindo o meu laboratório. Zé, eu domei o tigre. Domo? Não, não. Você domou um tigre. Como assim? Eu domei o tigre. Confio em mim. Ele não saiu da minha base. Eu falei, eu vou tomar. Eu vou tomar. Tá, mas pra que você quer um tigre? Sei lá. Ele me traz boas memórias. Foi um momento engraçado na minha vida. Tá, mas se você tomou ele, quer dizer que ele não vai atacar ninguém mais, né? Essa é a ideia, né? Eu e ele parou de atacar. Vamos vir aqui, vamos ver. O nome dele é Astofo. Não, Astofo não. Oi, Astofo. Rocambole. Rocambole. Eu gostei mais. Rocambole. Eu gosto de Rocambole. Você está de boa, Rocambole? Rocambole, ataca. Ele senta. Ele me grudou de novo. Vai, Rocambole. Vai, Rocambole. Ele me grudou. Ele me grudou. Bom garoto. Tira daqui, tira daqui. Eu não achei que eu funcionou. Ele deita. Ele deita. Ele tem que jogar. Não, 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 peraí. Eu estava vendo o Rocambole. Deixa eu ver como que ele é. Pelo amor de amor, eu te amo. Você é o melhor pet do mundo. Ai, eu vou, vou. Eu já estou rindo muito. Você não tem a ver. Será que ele voa? Não, não ataca o Rocambole, por favor. Ele é meu pet. Não, eu não vou atacar ele. Agora eu estou esperto com ele. Mas será que ele voa, Ligê? Só fica aí. Não dá para tomar. Você tem uma etiqueta? Aqui não. Isso, assim. Ah, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, aqui. E pior que eu nem tenho. Que situação, né? Porque ele está envergonhado. Vai um carinho nele ali. Será que dá para fazer carinho? Sim, eu coloquei ele no modo pacífico. Mas está de boa. Ô, Médio, quebrei seu peitoral, cara. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas você gosta de tigre, só me dá prejuízo, hein? Calma aí. Você quer os diamantes? Eu tenho aqui, eu estou rico. Não, eu tenho, eu tenho. Mas eu estou querendo grosso por uma coisa. Oi, o que foi? Não, não. Ai, ai, ai. Mas ele está bravo. Médio, cuidado. Rocambole, calma. Rocambole. Calma, Rocambole. Ataca, ele não me respeita a mente. Ainda bem, mas você percebeu uma coisa? Às vezes ele está perto dele, ele ataca. Vai no chill e depois quebra o mato para testar. Vamos ver. Quer ver, ele está quietinho. Só que se eu quebrar o mato, olha assim que eu assustei. Mas você está agachado, desagacho. Vamos ver, quebra o mato agora. Aí, ó. Você está certo. Rocambole, Rocambole. Carmo, Rocambole, ele é parça. Ele é esperto, Rocambole. Ele vai dar um bot. Ele vai dar um bot. Não, ele está tudo que vou. Ele está no modo do bot. Ó, quer ver? Vai dar um bot em 3, 2, 1. Não. Tá bom. Mente, pelo amor de Deus. Olha só a marca de cachorro aqui. Que marca que é essa? Eu não sei, eu acho que é Honda. Olha, Gê. Para com isso aí. Eu vou embora, tá? Eu não controlo. Muito legal. Mente. É muito legal, Rocambole. Tá com boa sorte. Rocambole, fica. Então, eu fui pesquisar como que o Dom esticava ele, mas não dá. Não é, mas para que você pegou a carne? Mas ele para de me atacar e funcionou. Eu ainda estou com a bênção do tigre 1. Mas eu queria ver se ele ia parar de atacar todo mundo ou ia parar de atacar. Mas não conta para ninguém esse segredo, tá bom? É muito segredo só nosso, beleza? Segredo, tipo assim. Não vou contar, não. Não, não conta. Nossa amizade depende disso, tá bom? Tá, não vou contar para ninguém, não. Mas eu gostei, eu gostei do fato de ser meio para o seu pet, né? Nossa, a sua internet está uma porcaria, tá? Tchau, mente. Fica bem, viu? Pelo amor de Deus. Tchau, tchau, tchau. Eu declaro a nossa missão sucesso. O mente, eu estava assim, abrindo uma despatch da mente, falou assim. Ah, eu vou no mercado, galera. Daqui a pouco eu falei. Mente, não saia, não saia, mente. Eu preciso falar com você no meu vídeo. Ele falou assim, o que que era? Daí eu falei assim, é caso de vida ou morte. Não saia. Aí ele não sai e foi atacado pelo rocambole. Bom, definitivamente, isso não é o nosso objetivo de hoje, mas eu achei que tinha que acontecer. Então, antes de a gente começar o que eu pretendo fazer hoje, deixa eu dar uma arrumada dos meus itens aqui, que tá uma bagunça. Aí a gente já faz as coisas. Por sinal, antes de começar, queria aproveitar e pedir para todo mundo que tá vendo o vídeo agora, se inscrever e deixar o gostei. Vale lembrar que eu tô postando dois a três vídeos por semana dessa série e os vídeos tão sendo gigantes. Tipo esse aqui. Pode ser, tô falando com o cara. Obrigado, tamo junto, viu? Pelo amor de Deus, deixa eu amar meus itens aqui, vai. Ó, se liga. Passou um tempinho e eu arrumei a minha mochila. Assim, não tá perfeita, mas já virou algo. Eu melhorei essa mochila agora, ela tem mais espaço. E melhorei essas duas aqui. A real é que eu preciso melhorar muito as mochilas ainda pra ficar exatamente como eu quero. Mas já é um começo. E com isso que a gente já tem, já dá pra começar o nosso objetivo de hoje. Como no próximo episódio eu quero fazer uma casa, eu acho que o ideal seria a gente já conseguir ter bastante minério. Literalmente bastante minério. Pra eu deixar a minha mochila evoluída, fazer as ferramentas que eu preciso. Outra Paxel, que essa aqui vai estragar. E o que precisar também pra nossa casa, porque gasta material. Principalmente ferro. E eu acho que uma maneira da hora de fazer isso, é uma coisa que a gente já fez em algumas outras séries do passado. Que é usar o mod de poção. Pra quem não sabe, existe poção de minério. Desde uma poção de carvão, que ela é da visão, x-ray de carvão. Ferro, redstone, lápis lazuli, ouro, diamante, esmeralda. E os mods de minérios. Mas não todos. E na Denita também. No caso atual, acho que o mais interessado é ouro, ferro e diamante. Porém, pra fazer qualquer poção de minério, além de eu precisar do próprio minério, eu vou precisar de quartzo, diamante e pérola do fim. E também várias de blaze. Então agora a gente vai sendo a nossa primeira aventura aqui no servidor. A gente vai pegar um pouquinho de madeira e a gente vai pro nether finalmente. A real é que eu não sei como tá o nether. Então, pelo amor de Deus, que esteja jogável, que esteja jogável. É, outro rolê é que eu vou ficar com fome, né? Pior que eu tô ligado que todo mundo tem aquele bife infinito, eu sou o único que não tem. Será que vale a pena eu ir atrás de um agora? O pessoal tava falando que aquele bife infinito... Meu Deus do céu. Mano, eu não preciso nem olhar pra saber que isso aqui é da Dina. Meu Deus do céu, quanto pet, pelo amor de Deus. É isso. Até esqueci o que tava falando. O pessoal tava falando que é muito fácil achar aquela carne infinita nas vilas. Então, vamos pra alguma vila e vamos dar uma olhada se a gente acha. Uma coisa que dá pra fazer é eu quebrar uma árvore aqui, ó. Quebrei até duas sem querer. Aí eu faço o seguinte. Bancada de trabalho, coloca aqui. Fornalha, coloca aqui. Esquenta esses quatro ferros. Pega os quatro ferros. Faz uma bússola. Coloca madeira aqui nos cantos. E muda de árvore no outro. E com isso a gente vai ter o Naturi com pés. Pra quem não conhece, sabe que é da hora. Pra quem não conhece, eu vou explicar. Funciona assim. É uma bússola que quando eu clicar nela, eu vou escrever, por exemplo, vila. Ah não, pelo amor de Deus. Eu fiz o item errado. O Naturi compensa pra achar bioma. Por exemplo, sei lá. Vamos ver o que eu quero achar. Bioma de cogumelo. Então eu escrevo aqui, ó. Mushroom, que é cogumelo, né? Mushroom. Eu clico em Mushroom Fields. Clico em Start. E daí ele vai achar e vai marcar as coordenadas. Mas nem era esse aqui que eu queria fazer, não. Era esse aqui, ó. O Explorer. Com o Explorer a gente pode achar dungeons. Como, por exemplo, uma Fortaleza do Nether, uma vila e por aí vai. Mas agora eu também não quero mais também, não. Só de raiva. Caraca, cê até em mente. Ô, pra quem não sabe, depois que eu gravei aquele take com mente ontem lá, ninguém sabe. Normalmente ninguém sabe, né? Mas eu vou contar pra você. Desabafa. Depois que eu gravei aquela parte lá, aquele take lá, fazendo graças com mente, eu fui buscar uma água, né? Aí do nada deu muito dor de cabeça. Nossa, pelo amor de Deus. Vocês tinham que ver que dor de cabeça que deu. Aí eu fui dormir, era 7 da noite, gente. Sai da mão, parecendo um velho. Parecendo um velho idoso. Pelo amor de Deus. Aí fui dormir, né? Dor de cabeça lá, tal. Tava fazendo até meu testamento. Minha irmã vai dar minhas contas. Meu pai vai dar minhas outras contas. Minha mãe vai dar meus videogames. Tava fazendo assim minhas contas já. Porque rico faz herança de dinheiro, né? E quem não é rico, daí pode fazer das contas, né? Ou nada a ver. Enfim. Aí eu fiquei com uma dor de cabeça, né? E fui dormir 7 da noite. Agora são 10 da manhã. E na minha cabeça, nunca que alguém ia entrar tão cedo pra jogar ou gravar. E o caba entrou. Pera aí que eu sou educado, né? Bom dia, Zé. O portalzinho, boa. Vamos dar uma olhada aqui no portal, porque esse baú é baú de dungeon. E baú de dungeon, pode ter itens. Tome. Uau! Só porcaria. Pior que eu acho que eu já vim pra cá, né? Mas eu não tinha aquela bota que eu tenho, que a gente faz a gente entrar na água. Opa! Não! 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 Corre! 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 Não! 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 Consegui! Pra quem não sabe, aquilo ali era uma sereia. E funciona exatamente assim. A sereia, ela faz um canto, né? No caso, uma música, que vai começar a atrair a gente pra perto dela. Quando eu chegar lá, nós vai dar raça pra cima. Boa tarde, Creeper. Mas no final das contas, deu tudo certo, né? Isso que importa. Bom, de qualquer maneira, pelo que eu tô vendo aqui, a gente ainda não achou nenhuma vila. Então, eu vou dar uma andada até achar alguma coisa. E é isso. E o que é aquilo ali? Ih, vários naves. Gente! Tô tomando o raio do dragão! Pera aí, Zé! Calma aí! Ué, ele bugou? Eu não sei se você está bem, cara. Não desburca não, hein? Vai dar problema. Ele vai escapar. Ele vai escapar. E antes, ó. Deixa eu deixar pra ele, eu sou oposta. O problema é que eu vi um dragão nessa ilha. Aqui, ó. Mas era um dragão inofensivo. Só que eu falei, você vai desfiar. Então, eu fui pro outro lado, apareceu outro dragão. Ó, esse aqui, ó. Ai, bom. Deu pra ver, eu acho. Ali, 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 ó. Viu? Não me ataca não, cara. Não me ataca não. Será que esses cavalos marinhos ataca? Ah, eu vou riscar, vai. Ó, tem um ali e tem outro ali, né? O que tá passando pelo meio. Ó, mas eu juro pra vocês, até agora, eu não vi uma unidade de vila. Eu tô achando que tinha vila, mas pro outro lado que eu fui. Tipo assim, eu fui pra frente, tinha pra trás, sabe? Ó, mas pelo menos o mente dormiu e ficou de dia. Mas nem respondeu, meu bom dia, viu? Ó, mas aqui parece promissor, né? Biominha bonito, planície. Ó, o que tudo indica, me parece um bioma que deveria ter uma vila. Ah, eu acho que aquilo não é uma vila. Uou. Caraca, essa é a música. Vou salvar no mapa aqui. Bom, de fato, é uma dungeon extremamente grande. Quando a gente tiver um pouquinho mais equipado, se vocês quiserem, a gente pode ir lá enfrentar. Mas tem música dungeon. Os caras se deu trabalho de colocar música, que o negócio não é fácil, não. Minha fonte de comida tá acabando e eu conversei um pouco com o mente. Ele não tinha respondido, eu mandei um, só pra ele responder, porque eu queria te perguntar uma coisa. Ele falou, bom dia, eu falei, hehehe, não existe vilã NPC? Ele falou, exi, zero, ST. Mas estão bem diferentes. Eu falei, e de outro mod dele? Criei, entendeu? Tá. Ele falou, na realidade, aquele mod de estrutura que o Apu gosta. Aí ela transforma em vila do Create. Então, o que significa? Que como a minha comida tá acabando, seria uma boa conseguir achar logo. Então, nós vamos usar minha picareta aqui, minha Paxel, pra achar ferro. Urgente. Boa. O bom é que os nossos minérios se esquentam automaticamente. Então, facilita um pouco. Agora a gente faz o seguinte. Vamos esquentar quatro pedras. Vamos fazer uma tesoura. Vamos fazer um tijolo de pedra. E vamos esquentar todos eles pra ficarem rachados. Aí, com isso, eu vou deixar tudo pronto pra gente poder fazer um Explorer com pés. Só vai faltar a teia. Mas a teia é meio que achando, então não tem muito o que fazer. Aí, ó. Tudo pronto. Só falta, literalmente, a teia. Enfim, eu vou continuar a exploração aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Mas, pelo menos, eu tô um pouco mais preparado. O que já é algo, né? Olha, não é uma vila, mas... Eu diria que é algo. Vamos explorar. Até porque se aqui tiver comida, vai ser bom. Porque tá acabando as coisas que eu tenho pra comer. Agora, vários dadas. Boa tarde. Como é que você tá, cara? Nossa, dourada legal. Resto inútil. Inútil. Tudo paia. Ó, eu vou precisar de um desse. Mas, honestamente, não vou arrancar de ti, não, cara. Pode ficar aí de boa, viu? Tamo junto. Ah, tinha cenoura dourada, né? Já é algo. E tinha maçã também. Um pouquinho mais de coisa pra comer, até a gente conseguir achar algo. Eu tô confiante. Vai dar certo. Eu não vou desistir. Olha o hipogrifo. Ai! Pera aí! Porque tudo me ataca nesse modpack. Ó, rolou algo interessante aqui. Por sorte, eu tô conseguindo gravar. Porque eu tô explorando. E tá em época de eleição, né? Vai toda hora passar uns carros tocando massa. Nossa, pelo amor de Deus. Onde vocês moram também tá tendo isso? Enfim, eu tô num bioma de neve aqui, como vocês podem ver. E tá cheio de neve fofa. Aí eu coloquei aquele meu sapato de neve que eu tinha. Que eu achei que eu nunca ia usar na vida. O que eu achei muito da hora. Porque, como eu falei, eu achei que eu nunca ia usar na vida. Enfim, como vocês podem ver, a comida está acabando. Eu tenho um pão, duas maçãs douradas e uma cenoura. Talvez eu tenha alguma comida podre aqui na minha mochila largada. Mas, eba, dragão de gelo. Bom, tá de noite. Espero que ele esteja dormindo. De qualquer forma, foi muito bom então. Por causa que, quando eu vi aquele sapato de neve, eu tava pensando em jogar ele fora ou trocar com alguém. Mas, no final, ele teve utilidade. Quem diria, né? Levando isso em conta, eu tô começando a cogitar todos os artefatos e relíquias que eu pegar nesse modpack aqui. Não jogar nenhum fora. Guardar todos. Eu posso criar uma mochila só pra isso. Acabei de comer a cenoura dourada. Tô ficando sem alimento. Mas, achamos! Pelo amor de Deus. Pedi pro mente dormir pra não ter nenhum mob lá em cima, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Ah, e todos esses barcos, se eu não me engano, são uma vila. Então, meio que estamos bem agora. Tá, deixa eu fazer aqui mais ou menos. Tá, boa. Agora é só subir a torre e torcer pra que lá tenha coisas boas. Porque se não tiver, a gente vai ter que voltar pra casa sem ter o que comer, sem itens bons. E a gente vai ter... Nossa, vai ter... Não, não, a gente tem que baixar, a gente vai achar. A gente vai achar. Pelo amor de Deus, a gente vai achar. A gente vai achar. Quem confia, comenta. Eu confio. Mas sem pegar spoiler, comenta sincero. Então, eu entendi por que o mente não dormiu. Ele morreu. Acho que ele tava explorando alguma dungeon ou sei lá, mas não deu bom pra ele não, hein? Enfim, estamos na vila dos aviões. E aí, galera? Agora, o único trabalho é o seguinte. Pega umas pedras aqui de volta pra ter espaço, né? A gente tem que abrir todos os baús e torcer pelo melhor. Nada, nada. Ó, pãozinho bom por enquanto. Mas não viemos pelo pão. Eu tô pegando tijolo, porque tem alguns crafts que eu vou fazer ainda nesse vídeo, que vai usar tijolo. Então, já poupa o trabalho. Tá, até agora nada. Mas, ó, a gente vai ter todos esses barcos pra explorar. Tem um de botânica. O resto eu não sei o que muda, não. Mas tem um link de árvore. Nada. Deixa eu ver aqui a sala do capitão. Carrinho bom. Mais pães. Panqueca. Batata. Come a panqueca. Eita, eu coloquei tudo no chão. E aí, galera? Bom dia. Deixa eu tirar esse aqui da conquista. Ó, tem um andar subterrâneo. Como que eu desço? Ah, aqui. Ok, achamos um cinto do caçador. E, ó, se eu usar ele com essa habilidade aqui... Tá vendo que a gente pode usar essa quantidade de relíquias? Agora a gente pode usar mais. Conforme for evoluindo, a gente pode conseguir mais espaço ainda. O que é legal. A galera tá dormindo aqui. Eu fico procurando o baú. Eu fico me sentindo mal. Tô incomodando. Censa, galera. Tá, vamos pra aquele barco ali, ó. E vamos ver se a gente acha alguma coisa nele. Porque até agora, nada. No máximo, a gente tá repondo a comida que a gente gastou pra chegar aqui. O que não é bom, não. Vixe. Mas esse barco aqui foi diagnosticado com vários nada. Mas que é o elevador mais lerdo do mundo. Ah, tá. Nada. Ó, aqui tem bastante baú. Mais panqueca, mais batata, vários nadas. Achamos mais uma relíquia, um roller. Ela, literalmente, deixa a gente ir mais rápido. No mais que eu não pretenda usar agora, eu vou pegar todas essas relíquias. Ó, mais um cinto. Ele faz, literalmente, a mesma coisa. Dá pra equipar? É isso. Bom, infelizmente, esse barco também tinha vários nadas. Vamos torcer pra que o próximo tenha algo. Mas, assim, não é que os itens são wins. É que não são os itens que a gente tá procurando, sabe? Não vou nem arriscar fazer a ponte própria aqui, porque se eu errar, não tem como voltar aqui, não. Ó, agora tem. Achamos um obelisco. Olha, salvei aqui pra poder voltar depois. Tá, esse daqui parece meio que uma sala de reuniões, sei lá. Ó, tá. Aqui é tipo uma cozinha junto com sala de poções. E aqui é um quarto, novamente, com cozinha. Então, esse, aparentemente, é o barco inicial. Por que aparentemente não tem nada, né? Vamos ver aquele ali. Tá, deixa eu ver. Nada, nada, nada. Opa, nada. Nada, boa tarde. Aqui é só coisa de flecha, tá? Literalmente, vários nadas. O legal é que eu tô interligando tudo. Agora os aldeus conseguem andar de barco pra barco, que eles não conseguiam antes, né? Tá, vamos olhar aquele ali, ó. E depois daqueles outros dois, vamos torcer. Pronto, estamos em mais um barco. Está acabando os barcos, então a gente tem que começar a torcer pra aparecer algo. E pelo barulho, esse barco aqui tem uma mó baiada, hein? Ó, mais um desse que eu vou pegar pra poder vender. Mais um desse, vou pegar de novo pra poder vender. Tá, tem mais um andar subterrâneo aqui. E ó, GG, Infinity Hand, finalmente. Essa aqui é a carne infinita. Toda vez que... Ó, por enquanto ela é só um mocinho com pouca carne. Toda vez que a gente comer ela, ela vai melhorando. A gente pode colocar um efeito de regeneração no futuro. E depois a gente vai descobrir o que isso daqui faz. Mas agora, a gente finalmente tem a carne infinita. Meu Deus, toda viagem foi só pra isso. Então, eu tô muito feliz que isso deu certo. Vocês não têm ideia. Agora, você tá me deixando meio encucado esse barulho de mob. Onde que tá isso? Parece ser aqui, olha. Olha, é uma sala secreta. Ah! Pode ficar pra vocês aí. Valeu. Pô, só falta dois barcos. Levando em conta que a gente já explorou tudo depois disso, acho que vale a pena a gente finalmente olhar o último. Ó, e a nossa carninha já tá enchendo ali, ó. Tá vendo? Tá melhorando. Peguei uma flauta de cavalo. Vou ter que ler como que funciona lá depois. Ó, vamos comer pela primeira vez. Rápido assim. Então tá, né? E agora eu tenho 2%, que é dois pontinhos. Quando chegar assim, vai evoluindo daí. Bom, aqui eu acho que não vai ter nada de especial. Parece ser só um barco de plantação. Tem mais uma flauta de cavalo. Tem um negócio de guardar flash que eu não vou usar. Conseguimos o que eu queria. G, G. Vamos pra casa. Carma, é! Tem os mó pinçal na minha casa. Ah, cara. Tem aquele bicho que chica... Ah, o Mente morreu pra esse bicho. Isso explica tudo. Ó, o Mente morreu pra esse bicho também. Se eu não me engano, a casa da Dina é por aqui. Eu vou me abrigar na casa dela até ficar de dia. Vou organizar meu inventário. Aí a gente vai poder partir pra próxima aventura. Só não vou mostrar a casa dela, porque eu não sei se já sai o vídeo, né? Não sei se pode mostrar. Gente, tá de dia. E eu procurei tudo que é canto. As teias que eu preciso. Até que... Tá, eu consigo abrir a mochila do Mente. E o Mente tem. Eu vou pegar, mas Mente, depois eu devolvo, amigo. Tá bom? É que ele não tá no PC, gente. Já tentei falar com ele umas 40 vezes. Mandei mensar nada. Mas graças a isso, agora a gente finalmente vai poder ir pro Nether pegar os índices que a gente precisa, que é basicamente olho de Enderman e vara de Blaze. E com isso, a gente finalmente vai poder avançar. Fazendo nossas poçõezinhas de minério pra poder pegar os minérios que a gente precisa. A gente vai precisar de bastante ouro, diamante e ferro. Acho que não vou precisar mais. Ah, acho que vai ser ouro e diamante que eu mais vou precisar agora. E as coisas vão começar a ficar boas. Bom, tamo no Nether. E ali spawn na Blaze, será? Bom, só tem o jeito de saber, né? Vamos pra lá. Mas honestamente, eu acho que vai spawnar Blaze sim. Tem escudo, será? Não tem escudo, né? Ah, tem sim aqui no meu inventário. Tá, arde. E será que ele não me ataca? É porque minha armadura é feita de ouro também? Bom, não vou reclamar, né? Tá, ok. Essa estrutura não faz nascer Blaze. Eita. Não sei o que foi isso, mas não gostei, não. Pelo amor de Deus, foi um maior susto. Eu não consegui expressar meu susto de tão susto que eu tomei. Meu Deus, tá doido. Bom, acho que alguém já deve ter vindo pra cá, porque tá cheio de ponte. E a Fortaleza tá bem ali já. Vamos aproveitar disso pra chegar lá rapidão. Vamos pegar umas 5 varas de Blaze, já vai ser mais que o suficiente. E às vezes eu acho alguma relíquia lá. O que também não ia ser ruim, né? Vamos ser honestos. Pelo amor de Deus. Agora, procurar Blaze e procurar baús. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó, baúzinho. Pera aí, esses baús não são... É o único os baús, né? De cada pessoa? Eu tô achando que os baús da Fortaleza não são baús únicos. O que significa que, como alguém já explorou, a gente não tem mais o que pegar aqui. O que é uma pena. Mas, ao mesmo tempo, meio que tanto faz. Porque a gente não veio aqui pra pegar isso. A gente veio pra pegar isso. Porém, uma não é o suficiente. Uma a gente faz no nosso stand de poções. Vou precisar de um pouquinho a mais. Como eu não sou bobo nem nada, também vou levar fogo do Nether. Porque se a gente precisar, eu já vou ter daí. Então, esqueleto Wilton, tome. Sai, esqueleto Wilton. Nem ferrando. Qual a chance? Pô, vou guardar, né? Item importante, vamos combinar, né? Ué? Tá. Era pra ter tão fácil assim, será? Pô, não vai reclamar, né? Achamos aqui o spawner de Blaze. E, pela nossa sorte, logo aqui do lado já tem um bioma azul. Bom, aqui a gente só precisa achar alguns Endramas. O que, teoricamente, não deve ser difícil. Primeiro, passa uma bancada de trabalho. E barco. É. Se passou uns 20 e poucos minutos e... Não nasce Endramas. Então, a gente volta ao plano inicial. A pessoa que a gente pede item, a pessoa que a gente trola, a pessoa que a gente conversa. O mente. O nosso vizinho. Vizinho. Vá, LG. Porque, rapaz, chega assim do nada, dá susto, viu? Zé, você não tem ideia. Passei perrengue. Sou perrengue? Aconteceu. Imagina o que você... O que você comeu vivo? Pior, pior. Zé, eu fiquei uns muitos minutos. Tipo, uma meia hora suave lá no Nether, no bioma azul, e não nascia Endramas. Ah, mas é outro que tá perdido. Tá achando que tá no Minecraft Vanilla. Você tá em Odisseia, parceiro. Então, mas que bioma é que nasce? Normalmente, naquele bioma de terracota, que tem bastante. Ah, que rolê. Me empresta mais quatro para o lado finza? É, isso que eu ia falar. Você dá sorte que eu vivo por lá, e eu tenho aqui... Eu tenho nove no total. Nove? Não, acho que umas quatro tá bom, Zé. Más quatro tá bom. Tá, eu vou te arrumar aqui, ó. Uma, duas, três... Tendo pro seu estômago... Ô, LG, o que você tá usando aí? Quatro. Uai, Zé, por sinal, toma aqui o seu negócio aí. Eu peguei do Cekalara. Deixa eu pegar o meu... Deixa eu pegar o meu, o que? Na mochila, de volta? Obrigado. É que eu peguei na mochila. Na minha mochila? É, eu só cliquei nela aqui, ó. Ó, abre a minha mochila aí. Clica pra você ver. Olha, você consegue ver meus itens, viu? Boa da hora, né? Nossa! Não pega a minha carteira, não pega a minha carteira. Então tá, tá bom. Eu não ia pegar justamente a carteira. Tá bom, querendo saber quanto dinheiro você tem, né? Tô curioso. Eu, pior que eu nem sei também. Vamos ver aqui. Eu tenho mil quatrocentos setenta e quatro. Uh, tá bem, hein? Ó, pra porra, Zé. Ô, você me deu as enderepeiras. Deixa eu pagar, ó. Bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto. É, dez é um, tá bom? Ó, ótimo. Não ia nem, eu achei que você não ia pagar nada. Ó, seguinte. Antes de você ir embora, eu queria te falar um negócio muito legal. Eu montei aqui um laboratório meio que nuclear, né? Comecei a... Ah, coisinha boa pode ter do lado da minha casa, né? Nossa, que coisa que pensam, né? Tomara que dê tudo certo. Ah, o que pode acontecer é crescer uma orelha a mais, tipo de coisa, né? Com radiação. Mas fora isso aí, LG, olha o que tem aqui, ó. Isso aqui é um carregador, cara. Então, assim... Que eu crio isso aqui? Uma coisa, como se é meu vizinho, você pode vir carregar as coisas aí. Você não tem nem Atomic ainda? Eu tô no episódio dois. Eu também tô. Ó o cara, tá ruxando aí, tá ruxando aí, ó. Tá ruxando aí, ó. Eu comprei, eu comprei do ruxador, eu comprei do ruxador. Tá enchendo o saco, tá enchendo. Vamos lá, obrigado pela ajuda, viu? Tamo junto. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, eu tenho pedregulho aqui. Deixa eu pegar o pedregulho. E agora vamos ter o nosso estande de poções. Coloca ele aqui. Bom, tá de noite, né? Como vocês conhecem esse servidor aqui, vai nascer todos os mobs do planeta. Então, dorme. E vamos começar os crafts. Primeiro, esse item aqui. Agora, eu pego aqui, ó, os tijolos que eu peguei antes. Lembra que eu falei que ia usar? Vou pegar um pack de pedra. A gente vai esquentar essa pedra pra ela se tornar uma pedra lisa. Agora, com isso, a gente junta os quatro tijolos. E a pedra faz um mortar. Coloca o pestle junto. E a pérola do fim. Com isso, vai ter um ender powder. Agora, mistura esses quatro itens novamente. A gente vai ter um diamond powder. Esquenta ele. Enquanto ele esquenta, eu vou pegar areia pra fazer frascos. Agora, com os frascos rimãos, a gente pode finalmente fazer a poção. Primeiro, a gente vai colocar as poções com água aqui. Uma redstone. Pra virar uma daquelas poções estranhas lá, sabe? E agora, a gente finalmente coloca o item e transformar em uma poção de diamante. Infelizmente, eu só posso usar pólvora pra fazer a poção se tornar jogável. Não dá pra usar redstone pra aumentar o tempo dela. Mas, de qualquer forma, temos a nossa poção de achar diamantes. Vamos utilizar ela. Ah, aliás, não sei se deu pra perceber, mas eu mudei uma microfone de lugar daquela parte do vídeo todo até agora. Naquela hora que eu falei que vamos pegar o frasco, foi a hora que eu mudei meu microfone de lugar. Comentem aí se vocês sentiram alguma diferença e se tá melhor ou pior. Eu tô dando uma mexida aqui no meu quarto e daí eu às vezes quero testar umas coisas novas, daí eu não sei se fica bom, né? Por sinal, tamo aqui o mente. Por sinal, parece um mendedor de praia de tanta coisa que tem aqui nele. Eu vou usar a bancada de trabalho dele, por mais que eu tenha uma, porque eu quero fazer um baú e uma placa. Deixa eu guardar o resto aqui pra ele. E vamos deixar um recado. Eu ia escrever certinho, mas vamos previar tudo. tam, jun, ggj, seu, mano, é nóis. Tradução, tamo junto, lggj, seu, mano, é nóis, xd. Vamos deixar uma poção aqui pro mente, porque ele tá ajudando a gente toda hora, então, sei lá, achei que era uma ideia legal. Tá, o nosso baú tá muito mal organizado, mas beleza. Enfim, vamos andando aqui agora até eu achar o local que a gente vai minerar, o que na real, gambá, enfim, não precisa ser um local muito criterioso pra minerar, porque a poção vai mostrar pra gente por trás da parede, literalmente, aonde vai estar os diamantes. Então não tem secret, né? Vai ser aqui. Vamos descer por esse túnel aqui horrível, e vai ser nele mesmo que a gente vai minerar. Ó, tem que não é horrível não, hein? Caraca! Ó, eu não dava nada pra esse túnel. Se liga o tanto que a gente tá descendo. É o túnel da amizade. Ó, virou até um negócio de calcita aqui do nada. Olha, ó, pra vocês aprenderem a nunca julgar, nunca julgar o livro pela capa. Alguém minerou aqui. Alguém com certeza minerou aqui. Pô, mas apertando F3, eu tô vendo que eu ainda tô na camada, literalmente, 47. 47. Vamos usar aquela função que tudo na nossa frente vira um túnel de mineração. Vai ser bom. Porque aí a gente consegue descer rapidão pras camadas baixas, e como vocês sabem, é nelas que a gente vai achar os diamantes. Foi. Estamos na camada 17, que já é bem baixo, por sinal, e achamos o nosso primeiro diamante. No caso, sem usar poção. Tá. Vamos quebrar aqui. Virou a 3. Eu vou dar uma danada nessa caverna aqui, né, que eu não sou babu nem nada, né? Vamos dar um bisu nela. Ih, spawner, barata e warden. Vamos, vamos pra cá, né? Melhor. Pera aí! Para de me atacar! Obrigado. Tá. Agora eu vou fazer dois túneis. Um pra cá, outro pra cá. Já achei o diamante sem querer. E agora é o seguinte, a gente vai finalmente tomar a nossa poção de x-ray e a gente vai ter o x-ray. Não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui já acompanha o canal há algum tempo, mas essa poção funciona assim. Por 5 minutos eu vou literalmente ter uma visão de raio-x. E todos esses quadrados azuis são representantes da poção que eu tomei. No caso, a de diamante. Então sempre que a gente acabar nessa direção, a gente vai tá achando diamante. Os ouro eu vou tá pegando também, porque ouro eu tô precisando urgente aqui pra umas coisas da nossa base, que ainda não existe. Eu também vou apitar também sempre por pegar os diamantes que tem mais de um. Os que tem uns 4 normalmente. Porque como a nossa picareta minera numa área gigante, a gente tem como ir até eles. Ó, por exemplo, ali tem um bom. Deu cavar aqui, ó. Socorro pra cá. Nossa! É, o problema agora é que eu tô ficando sem picareta, né? Deixa eu fazer uma nova já. Mas como vocês conseguem ver, nesse pouquíssimo tempo... Ó, picareta, machado, pá, guarda aqui e junta tudo. Nesse pouquíssimo tempo, a gente já tem 24 diamantes. Nisso que eu acabei de gastar 7. Então a gente continua aqui, ó. Mesmo esqueminha aqui, ó. Aqui tá bom. Corre pra cá e vai quebrando. Agora imagina se eu faço aquela pistolinha de mineração. Se vocês quiserem, dá pra eu fazer uma também, hein? Acho que eu vou fazer. É uma ideia boa, né? Eu nunca usei a pistolinha de mineração em nenhuma série. Eu quero ter. Eu acho que vai ser uma ideia legal. A gente vai fazer uma depois então. Tá, tem uns diamantinhos aqui também. Ó, do jeito que a gente tá lucrando aqui com essa mineração aqui rápida, eu tô achando que talvez eu guardo uma das poções ainda. Não sei se eu vou precisar usar as duas, porque tudo que eu precisava de diamante, eu acho que já dá pra ter agora. Deixa eu descer aqui, ó, pra ficar um pouco mais fácil, ó. Nossa, olha ali! Não! Não! Para! Mano, literalmente, quando eu acho muito diamante, vem aquele bicho lá que fica seguindo. Vou pegar uma diamantinha aqui em paz. Eu juro pra vocês, o bicho que eu mais... O que eu mais não gosto desse modpack aqui é aquele ali que fica seguindo com a cabeça. Nossa, que agoniante. Dá uma sensação ruim. Tá perraco, eu tiver minha espada, vai ser minha prima... Nossa, nossa! Acho que pra cá tá um caminho bom, hein? Isso que a poção ali em cima tá marcando, tem que ter um minuto ainda. Mais diamantinho. Eu acho que ele deve estar com quase dois packs. Aí, ó. Um pack e 39. E pensar que eu já gastei alguns diamantes, mesmo assim, a gente tá com bastante. Nossa, é muito legal. Sério. E o pior é que tem vários lados positivos a isso, porque a gente fica com fome e eu tenho que comer o bifinho. Ó, o bifinho... Ih, agora ele tá estragado. Vai ter que esperar um tempo agora? É isso? Eu acho que é isso. Ó, acabei de evoluir o bifinho, agora eu tenho saturação 1, então eu vou ter mais saturação quando eu comer ele. É, mas a poção acabou. Honestamente, eu acho que tá bom. Tá, enquanto tá de noite, só pra não dar problema, vamos lá na casa do mente organizar meus itens. Vizinho! Acamaram, boa tarde. Oi, boa tarde. Tu viu meu presente? Aonde? Cheguei agora. Aqui, lê, lê. Tão junto, GGJ, seu man é nóis. É nóis. Tenta traduzir. Não tá certo, não? Traduz. Não, abrevi, traduz. Ah, tamo junto, LGGJ, seu mano é nóis. Caramba, pelo amor de Deus. Interligado, interligado. Interligado, é tipo, tipo... Mandei bem? Mandei bem? S, S. Uhum, uhum. Ah, eu achei que era uma língua nossa, por isso que eu não tava traduzindo, agora que não era língua. Você viu o presente ou o Herbaron? Você viu? Ah, tá aqui, ó. Tá na mão. É aquela poção maneira de encontrar diamantes. Potência, né? Potência, né? Fala tu. Não, potência demais. E veio a calhar, pois eu vou precisar de muito diamante pra poder fazer comida pro Camaro. Tamo junto, Camaro. Pelo amor de Deus. Ô, Zé, dorme aí, por favor. Por quê? Tá de noite, hein, bicho. Tem aquele bicho lá que o pescoço infinito deve ficar me seguindo. Eu tenho mó pavor. Tá, tá, é uma boa ideia. Mó pavor, mó pavor. Resolvido. Ó, cara, na moral, tô muito feliz que eu mineirei, porque agora finalmente menti. Finalmente mente. Eu vou poder ter uma casa. Ah, pera, pera, pera. Você não tem uma coisa? Ah, ó. Você parece um vendedor de praia? Por que vendedor de praia? Ah, porque na praia eles andam com um montão de coisa não, 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 não. Foi uma expressão indevida da minha parte. Tá com pouca coisa. Dá pra colocar mais ainda. Ah, tá bom, porque assim, eu queria te mostrar um negócio muito legal. Ah, o quê? Isso aqui, ó, é uma elytra que não gasta. Tô clicando num visor. Tá quebrado. É porque ela não gasta armadura também. Ela tem um slot próprio no baúbos. Ah, pera aí. Num, 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 num. Claro que sim. Será que eu tô usando alguma coisa já no lugar? Tô, tô, tô. Aí, ó. Tô. Caraca, eu tirei um passaro. Como usa? Essa daí é a versão mais simples. Pula e tenta segurar o barra pra voar. Barra? Como assim barra? Espaço? Aham, pra bater as asas. Ué, tem botão de bater asas? É que ela, é pouquinho que ela faz, né? Agora coloca no dragão. Cara, você fez várias asas, é? Aham, aham. Caraca. Eita, eu dropei. Pera aí. Caraca, ó, essa aqui. Nossa, essa, ó. Pelo amor de Deus. Pô, essa aqui, mano. Vou dizer que combinou, hein. Ostentação fora do normal. Deixa eu testar aqui. É, testa ela. Tá vendo que ela, ela, ela bem que plana parece que eu tô mais rápido, né? Sabe quando você tá de light e você já começa, você pega aquela velocidade alta lá quando você tá caindo? Parece que tá, tipo, sempre nela, né? Essas são muito legais, mas essa aqui que eu tô usando... Olha isso aqui. O cara me chamou pra se exibir. Vamos ver. Caraca. Eu consigo basicamente voar sem foguetes. Caraca, que da hora. Nossa, caraca, que da hora. Ó, testa você. Deixa eu ver aqui. É só apertar espaço? Aham. Vamos ver. Mas como que eu pego a velocidade? Eu não tô entendendo. É, você ainda tem que pegar o jeito. Mas ela vai... Ela põe um pouco mais de velocidade pra você voar certo. Tem um jeito certo. Mas é isso que eu queria te mostrar. Mas eu só tô dando aquela super volta lá já foi um negócio... Caraca, que da hora, né? Também de volta. Bom, já que você me deu um presente, eu não tenho como te dar essa asa aqui melhor porque eu não tenho material pra fazer outra. Porém, pega a de dragão que combina com você e alguns foguetes. Ainda não, ainda não. Quando eu tiver uma casa, dê presente de mudança. Não sou merecedor. Quando eu tiver uma casa, você bota no baú lá, beleza? Tudo bem, então. Vou deixar guardado por enquanto. Tá, eu vou fazer minha casa literalmente agora. Valeu. Boa sorte. Aí eu comecei a apertar espaço pra voar, não tinha asa. Eu devia ter aceitado. Boca aberta. Bom, de qualquer forma, diamante nós temos de sobra. Agora eu posso fazer mesa de encantamentos e todas as ferramentas que vou utilizar pra fazer a nossa base inicial. Ah, aquele negócio, né? Prox vídeo. Ah, e eu sei que os vídeos não estão ficando tão grandes quanto eu falei, mas a partir do próximo vai estar. Pode ficar tranquilo. Eu tava me acostumando a gravar de novo. Esse aqui deve ter ficado com uns 30, 30 e pouco. Mas os próximos vai ter mais ainda que eu tô feliz. Eu tô feliz. Obrigado. Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Clica na tela pro vídeo aí. Clica aí. Pelo amor de Deus.